Fala galera! Cara, isso aqui nunca me aconteceu Olha isso aqui que eu tô de gelo Ó, ó isso aqui É gelo, cara Gelo, gelo Tá zero graus aqui na serra Fala galera 4Canex Beleza? Bom gente, olha só o que que nós estamos fazendo aqui, cara Olha aqui no painel 3 graus, velho 3 graus Amanheceu 2 graus hoje aqui em Poços Mano, tá muito frio, cara Mas e por que que nós estamos acordando nesse frio, cara? O que? É, a moto fica mais forte no frio Bom galera, nós estamos indo lá para um shopping em Serra Azul, em Jundiaí Para comemorar aí os 2 anos do canal Ano passado a gente foi lá no Superbike Comemorar lá, né? Um ano lá no Superbike Esse ano como Como diria a Gisele A gente tá agarrado Então não deu pra planejar nada muito Cara, o meu capacete tá embaçando Porque eu tirei o pinlock dele Cara, ele tá embaçando andando, cara De tão frio que tá Mas então esse ano a gente tá meio agarrado Não deu pra organizar nada muito especial assim Aí nossa querida amiga De Harley Davidson Lá em Jundiaí Eu fazia esse caminho aqui, cara Olha essa neblina, velho Tá louco, tio Nossa, mano Parece que tá mais frio aqui dentro Tá louco, velho Mas era exatamente esse trajeto que eu fazia quando Quando eu tinha Harley e ia todo final de semana Pra lá Mas é isso aí, galera Curtam a viagem aí Chegando lá a gente conversa mais um pouco Valeu Galera Deu uma diminuída aqui Porque olha só aí no painel Zero grau, meu irmão Zero grau Você tá louco, filho Meus dedos aqui Tá tudo roxo As pontas aqui, ó Tô sentindo nada, cara Nada E ó que eu tô de luva grossa, hein Eu vim pro equipado aqui com meia de neve Coloquei uma balaclava aqui também Que não cobre a boca Aí dá pra eu falar, legal Coloquei também A segunda PL da Alpine Star Que a gente usou na viagem Nossa, velho Meus dedos tá fundidos aqui, cara Tá louco, filho A segunda PL tá aguentando Mas a luva Puta que pariu, velho Nossa Nossa, meu amor, velho Caralho Vamos torcer pra sumir essa neblina logo Galera, escuta só Tá com gelo, velho Tá com gelo, velho Caralho Tá muito frio, velho Cara, tá com gelo na viseira Caralho Isso nunca me aconteceu, cara Juntar gelo na viseira, cara Essa é a primeira vez Meu Deus do céu, cara Eu não consigo andar mais rápido que isso Ai, meus dedos, cara Nossa, tá doendo muito Ai, aqui do lado Não sei nem se vocês estão enxergando Cara, tá tudo branco, velho Da diada Ai, minha mão Puta que pariu, velho Nossa, tá doendo muito Ai, nossa, tá doendo demais, cara Pior que agora eu vou pegar um trecho frio, cara Olha, embaçou tudo aqui Meu Deus Meu Deus Ah, que dor Nossa, tô doendo demais, cara Que que é isso Ah, eu não tô nem mexendo mais Caralho, velho Que que eu estou a zero grau ainda Olha aí, ó Tudo congelado, velho Vamos ver se dá pra vocês enxergar Tudo branco, velho Diado Nossa, tio Minha mão, velho Caralho Vou pôr no motor aqui, ó Ah, super problema Nem o motor tá quente Ah, que dor na mão Caralho Puta que pariu, velho Nossa, velho Nossa, velho Que dor Olha, tá vindo o carro, velho Puta merda Vou deixar ele passar Aqui, ó Fingir que eu vou parar aqui, ó Aí ele passa Nossa, filho Não dá pra parar aqui, não Tá louco, filho Parar aqui, eu vou recongelar Vamos seguindo Vamos seguindo Ai, apenas Abriu um solzinho Solzinho, não, não Céu, azul O sol não saiu ainda Fala, galera Cara, isso aqui nunca me aconteceu Olha isso aqui que eu tô de gelo Ó Olha isso aqui É gelo, cara Gelo Gelo Tá zero graus aqui na serra Aí, galera, eu tô com gelo E aqui na grama também tá tudo cheio de gelo Olha aí Ó, mais um parceiro motociclista aí Parado Esquentando Mano Não tô enxergando nada Cara, olha isso aqui Tá com tanto gelo Parece que eu tô andando na Europa Sei lá Num país lá Fazendo uma serrinha Meu Deus do céu, velho Cadê o motor do MT desquentando? Ah, meu Deus do céu Olha aí, tudo de gelo, cara Gelo pra todo lado Meu Deus do céu, cara Olha, tem que ficar mexendo na mão assim, direto, cara Direto, as duas mãos Senão não vai, cara Não tem jeito, não Nossa, velho do céu Olha aí Eu ainda trouxe uma segunda pele Achando que Nega, a segunda pele Se ela não falhasse Eu tinha outra, né Pra pôr por cima Mano A lua aqui não tá aguentando É a mão que é o problema O resto tá de boa Meu Deus, sem chance de correr com esse Com essa temperatura, cara O pneu não esquenta de jeito nenhum Não sei se eu passo o caminhão Se eu fico aqui escondidinho atrás dele Ele vai ficar escondidinho aqui, meu Voltando já, já Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.